Anaquema, bom dia. Eu me chamo Roseli, meu nome indígena é Anaimi, significa beija-flor. Eu sou de São Paulo de Olivencia, Alto Solimões, Amazônia, sou do povo Omáguas Cambeba. Omáguas significa nasceu das águas. Cambeba foi o apelido dado pelos colonizadores. Eles deram esse nome porque a gente tinha uns rituais que tinha uma forma onde achatava a cabeça dessas crianças. E os Cambeba eram conhecidos como os cabeças chatas e eles deram esse apelido para a gente. Devido à colonização, a nossa língua, a gente não pôde dar continuidade nos ensinamentos e nem nas escolas. Devido à colonização, a gente teve muito anonimato. Quase desaparecido. E quando os colonizadores chegaram, eles foram implantando as escolas e tudo, a cultura deles. E deixando que nós deixarmos de viver essa nossa cultura. Então, a partir daí, o povo Omágua Cambeba ficou quase extinto e parando de ensinar muito as suas línguas. E foi a perda da nossa língua. A gente não deu continuidade na língua. Tivemos que só falar o português. Eles obrigando ou falavam ou você morria. E tiveram vários conflitos. Muitos anos, muitos Cambeba desceram ao alto salimões. Hoje tem em Pará, tem no Ceará, tem uma forte comunidade, um outro povo Omágua Cambeba no Iranduba. E depois de muitos anos, o povo Omágua Cambeba se reencontraram, se organizaram, levantaram a OCA, que é a organização do alto salimões dos povo Omágua Cambeba. E, antimamente, em 2011, a nossa cacica, a dona Eronilde, que é uma professora formada em pedagogia, especialidade, educação intercultural indígena, isso nos ajudou muito. Porque, em 2011, ela trabalhou junto com a coordenação da Secretaria Municipal da Educação de São Paulo de Olivenza. E, nessa trajetória dela, de 2011 a 2015, ela conseguiu, junto com o povo, reconhecer nove escolas indígenas. Porque, antes pela colonização, ter o nome das próprias escolas não indígenas, os nomes eram tudo. São José, Santa Terezinha, São Raimundo e tudo. Não que a gente quer menos fazer esses nomes. Mas nunca fomos questionados, perguntados para a gente continuar a nossa cultura, os nossos nomes. E, hoje, ela já tem a própria nossa escola, que é onde concentra o maior número de povos camberba, que é Santa Terezinha, a escola Anambi, que significa beija-flor, que é o meu nome também. E que Anambi significa como se, quando a pessoa morre, um ancião, o espírito volta para visitar as suas aldeias. Então, hoje, com o reconhecimento dessas escolas pelo MEC, as coisas andam muito. Porque, hoje, ela luta judicial por ter professores lecionando nessas escolas. Porque, quando você tem os professores não indígenas, eles dificultam muita coisa. E, quando é com os professores, nos planejamentos de aula e tudo, o planejamento vai entrar de acordo com cada realidade de cada comunidade nossa. Calendário, a cultura, tudo vai ter que estar no planejamento. Não só as disciplinas normais, mas como vão incluir outras disciplinas também. E, então, hoje, se tem essas escolas, é reconhecida. E, hoje, a gramática na nossa língua voltou. Ela foi um dos momentos históricos muito grandes, que foi o resgate da língua. Hoje, nas nossas escolas, é ensinado se tem a gramática indígena. E, isso foi um resgate histórico para o nosso povo, quando a nossa língua retorna selecionada na sala de aula. Hoje, o povo Amagos Cambeba, que habita toda a terra do Alto Solimões. Hoje, nós temos o sítio arqueológico em São Paulo de Alivêndice. Isso é muito forte. O nosso povo, hoje, tem para mais de 500 peças. E, isso é muito conhecido, fortemente. Mas, que vem sofrendo com o poder político, com os empresários e com toda a comunidade em geral. Muita destruição, muito descumprimento por esse sítio arqueológico. E, nós também temos as nossas festas, as nossas festividades, o nosso grafismo, todos os anos, apresentado pelas escolas, na comunidade. Os colonizadores, quando chegaram, eles implantaram a festa junina, que não é nem dos povos indígenas. Mas, hoje, nós já temos as nossas danças. É composta pela própria cacica, pelos demais outros parentes, nosso. E, tem a dança do porco, tem a dança africana. E, outras demais danças também, que nas festividades são apresentadas hoje. Eu sou ingressante em 2016. O curso de química sempre me marcou fortemente. E, na nossa própria cultura milenar, é onde acontece fortemente a química. Tem a fermentação, tem a nossa bebida que a gente faz de Pajuaru lá, que é fortemente a química. As pinturas, os grafismos, né? As nossas pinturas, as nossas culinárias, as nossas vertes. Então, em tudo, na nossa cultura, nós presenteamos, nós vivemos, nós temos a química muito fortemente nas nossas vidas, né? Nas medicinas, em tudo tem. Então, sempre fui muito curiosidade, por esse curso, né? E a física, como a química, matemática, as engenharia, são cursos que nós precisamos muito nas nossas aldeias. Nós precisamos dessa formação. Os engenheiros agronômicos, né? Para saber como vai cuidar da terra, tudo. Os engenheiros ambientais, como demais outros. Hoje, nós, graças a Deus, temos muitas formações pedagógicas. Algumas, na saúde, mas nas exatas, nós precisamos muito de, porque os nossos professores estão se formando. Então, é muito importante que a juventude comece a formar e comece a substituir esses professores. É muito importante os próprios profissionais atuarem, sendo indígena, seja o médico, seja o enfermeiro, seja o químico, seja qual for das profissões. É muito mais importante e isso é muito mais relevante para as aldeias. Quando se está o próprio profissional lidando com as próprias situações, com as próprias realidades de cada povo. Isso se dá um processo, isso é muito mais ágil quando se tem esses profissionais atuando nas próprias áreas. E química, física, matemática, tem faltado nas nossas aldeias. Por quê? Porque nós não temos aquela estrutura, todo aquele mecanismo para acompanhar quando chega na universidade. Porque os cursos de exata, como as engenharias e as demais, já é difícil para os não indígenas, quando se depara com os cálculos, com as físicas, com as químicas e outra específica do seu curso. É muito difícil. E para o indígena não, que ele não tem capacidade, ele tem sonho de formar nessas áreas. Mas nós não temos realmente mecanismo. Já é difícil para os não indígenas que estudam nas escolas, nas metrópoles públicas também, que falta mecanismo, falta estrutura. Imagine para nós que estamos quilômetro, que não temos um preparo, cursinho, material. Só temos a vontade, o sonho e a coragem de chegar até numa universidade e tentar. Aí muitos trocam os cursos para o da humana, para a saúde, ou outras, porque é desses motivos que a gente se depara com essas dificuldades nas exatas. Os povos indígenas, eles sempre são militantes desde quando nascem. Nós temos um ensinamento que é passado de geração para geração a nossa ancestralidade. Eles sempre passam todo o seu costume, isso é todas as cinco regiões que fazem. Isso é muito importante, muito valorizado esse conhecimento milenar. Mas que hoje em dia, as nossas armas é o papel e a caneta. É onde nós vamos ter conhecimentos, é onde a gente, sim, ser os nossos conhecimentos milenar tradicionais. E defender as nossas próprias causas, as nossas demarcações, os nossos direitos. E isso é muito importante, que a nossa juventude esteja nas universidades, para essa formação, para esse empoderamento, para essa defesa. Porque, não só pelas causas indígenas, mas pela transformação sociais, porque eu acredito na transformação social. E isso é muito importante para qualquer nação, uma transformação social. É você olhar para o seu próximo e acreditar, não julgar, mas acreditar que ele tem uma segunda chance e de ele ser alguém e realizar seus sonhos. E essa militância institucional aqui na Universidade UFSCar, nós temos muito forte, né? É uma diversidade cultural muito grande. Hoje, nós temos 42 povos aqui nessa universidade. Hoje, nós temos o CCI, que é o Centro de Culturas Indígenas. Ele não é importante só como um espaço físico, mas como uma demarcação política. Que esse órgão faz uma política intermediária, direto com a pró-reitoria e com os demais órgãos que nos apoiam, que estão nessa política, nessa conjuntura. E também, eu não sou só militante institucional, mas também como nacional, né? Nós temos o Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas, que é o INEI, que se tem todos os anos. E também, esse ano, nós nos encontramos, criamos outra mobilização nacional específica, permanência dos estudantes, em relação ao Bolsa de Permanência. E foi criada esse ano, tivemos em Brasília. Foi um movimento muito forte, onde se encontrou vários estudantes de todas as regiões. Tivemos apoio de vários órgãos, organizações, que nos apoiam, especialmente, a SEMI. E isso é muito importante, né? Isso traz um fortalecimento, né? Porque hoje, no Brasil, nós passamos, com a atual conjuntura, pelo momento de declive, muito triste, de cortes, aonde é o ponto linear que é a educação, a saúde, a segurança, aonde se vem esse embate, né? Esse teto orçamentário que não funciona em nação nenhuma, né? E hoje, a gente vive isso, esse luto pela essa nação, e é onde nós somos atingidos fortemente. Não só nós nas instituições, mas como a nossa base também, ela é prejudicada fortemente. E hoje, a gente luta, né? Pela essa permanência, pelos nossos direitos, pelas nossas causas. E nós não queremos aquilo, nada que não seja do nosso direito, que não esteja nas portarias, que não esteja na Constituição, que não esteja nas organizações. Só queremos que o governo cumpre com os deveres dele, né? Que nós sabemos o nosso direito. Eu pretendo formar e dar continuidade, né? Mestrado, doutorado, pós-doc. Isso é muito importante, né? Para qualquer uma das profissões. Você não se acomodar. Quando a gente tem uma formação e cada vez vai se formando mais, a gente vai tendo mais laços políticos, né? Parcerias para levar um retorno para a nossa comunidade. Não só com o meu povo, mas com as demais regiões, na sociedade, levando projetos na educação, como na saúde. Os Kambéba, eles nunca olham para trás, eles olham sempre para frente, porque eles sabem a responsabilidade que eles têm com o povo, com sua família. E não só com o seu povo, mas com todas as cinco regiões dessa nação. Nós temos, nos sentimos como obrigação de olhar para o alto, de voar e ter essa responsabilidade de nos formar e nos levar todo esse conhecimento, fazendo essa somatória com a nossa comunidade.